Escolha. Eu te amo como um colibri resistente, incansável beija-flor que sou, batedor renitente de asas, viciada do mel que me dais depois que atravesso o deserto. Pingas na minha boca umas gotas poucas do que nem é uma vacina. Eu, uma mulher, uma ave, uma menina, assim chacinas o meu tempo de eremita. Quebras a bengala onde me apoiei, rasgas minhas meias, as que vestiram meus pés quando caminhei as areias. Eu te amo como quem esquece tudo diante de um beijo. As inúmeras horas desbeijadas, os terríveis desabraços, os dolorosos desencaixos que meu corpo sofreu longe do seu. Elejo sempre o encontro. Ele é o ponto do crochê. Penélope invertida, nada começo de novo, nada desmancho, nada volto. Teço um novo tecido de amor eterno, a cada olhar seu de afeto. Não ligo pra nada que doeu. Só pra o que deixou de doer, tenho olhos. cega do infortúnio, peço com os peixes dos nossos encaixes, peço com as gozadas, as confissões de amor, as palavras fundas de prazer, as esculturas aztecas que nos fixam na história dos dias. Eu te amo. De todos os nossos montes, fico com as encostas. De todas as nossas indagações, fico com as respostas. De todas as nossas destilarias, fico com as alegrias. De todos os nossos natais, fico com as bonecas. De todos os nossos cardumes, as moquecas. Arte grim. e de todas as suas existentes. De todas as suas ferramentas,